Olá, tudo vai? Tudo bem? É nóis outra vez. E que legal, você aqui, muito bom, gostei. Hoje eu vou fazer massa para fazer a moldura de gesso. Eu já peguei essa vasilha aqui e coloquei água aqui dentro. A primeira vez que a gente faz a moldura, a gente não tem uma noção exata de quanto tem que fazer, não. Então pode ser que falta ou que sobra. Mas a primeira vez que eu vou fazer aqui agora vai ser esse tanto aqui. A água está aqui, eu vou vir o gesso por cima. Não tem nada nessa água, gente. Não tem aditivo, não tem nada. É só água mesmo. E polvilha o gesso até ficar uma camada seca por cima. Do mesmo jeito que a gente faz no gesso, viso na parede. Essa parte aqui eu vou cortar, fazer um corte, porque senão o vídeo fica muito longo. Mas daqui a pouco eu te mostro como tem que ficar a massa. Aí gente, a massa fica uma camadinha seca por cima. Daqui a pouquinho ela vai estar úmida. Mas não precisa de pôr mais gesso. É só esperar uma faixa de 10 a 15 minutos, misturar e fazer a massa. Aqui a gola a gente põe esse mingau aqui em cima do vidro de fora a fora. A gente espalha ela bem em cima da mesa. Agora passa o carrinho. De início ela não fica moldada. Tem que passar muitas vezes. Mesmo sem colocar gesso aqui, só para ir moldando. Não pode deixar de passar, porque se a massa secar meio grança, depois o carrinho não corre. Então, vamos lá. Vamos lá. Aqui é a última mão que eu passo. Aí, perfeito, gente. Muito boa mesmo. Eu não gosto de filmar andando, não, porque treme muito. Mas olha que maravilha que ficou essa moldura. Muito boa mesmo. Show de bola. Muito boa moldura. Gostei muito. Ainda mais que foi a primeira moldura que eu faço depois de quase um ano sem mexer com gesso. Fazer moldura é igualzinho andar de bicicleta, gente. Se você aprendeu, você não esquece mais, não. Ô, gente. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Daqui a pouquinho, meu irmão vai fazer mais moldura aqui. Eu vou lá embaixo ver como é que tá o churrasco que ele tá fazendo pra mim lá. Tchau. 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 Tchau.